Um cantinho, um violão, esse amor é uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo de sonhar Na janela ver seu corpo provado, o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é a felicidade, meu amor O que é a felicidade, meu amor O que é a felicidade, meu amor O que é a felicidade, meu amor